Começando com o Country Club Valinhos Começa o jogo com Amanda número 5, 9 para Lana, 7 Duda, 2 Ana Medina, 4 Emanuela, 8 para 100 3 é a Gabi Dutra, aí a escalação do time de Valinhos, o sofão técnico é o Chicão O que a gente pode falar aí dessa equipe do Iteniros pra você? Tá aí o Sport Clube Pinheiros, um dos maiores clubes da América Latina Escalado com o Idinara, número 6, 12, 7 para a Gabi Martins, 10 Thalia, 14 Sonali, 16 para a Larissa Gungra, 4 Carol Leite A Líbero é a Kika número 12, o técnico é o Reinaldo Baciliere, o sofão É uma equipe mais experiente, com jogadoras aí com mais rodagem, jogadoras que já jogaram em grandes equipes E aí a Thalia Tancada, deu defesa lá atrás Foi buscar a Kika Gabi Dutra Olha o Pinheiros, foi buscar essa bola, conseguiu recuperar Ela volta pro Valinhos, bloqueio do Pinheiros Subiu o bloque do Pinheirão 4x3 no placar É, o Pinheiros muito atento ali na defesa, né? Conseguindo recuperar uma bola bem difícil, faltou um pouquinho de atenção agora na jogada ali, não foi muito bem construído Exato 24x24, o set não termina portanto em 25 Carol levantou, bloqueio! Lana Cancelando a Gabi Martins Olha o Country Club Valinhos com os 7 points Fim de 7 Vitória do Pinheiros 28 Pinheiros 26 Valinhos Olha o levantamento de Nara Pancada, essa bola voltou Vem Pinheiros, Carol Leite De segunda Que bola De Carol Leite na categoria Fofão Ponto Pinheiros 22 a 19 3 pontos 3 pontos separam A equipe do Pinheiros Da vitória no segundo sete O Pinheiros está Está equilibrado, né? No placar, 7 points Pinheiros Olha o ataque Edinara Edinara Vem Valinhos Subiu o bloqueio Foi buscar Olha o Valinhos Olha o Valinhos podendo abrir Sete de vantagem Olha o Pinheiros Pode fazer mais um ponto Bloqueio A Duda falou Agora não Agora não Bloqueio 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 o Valinhos Aí Direto pra fora Direto pra fora Leva o jogo Para o tie-break O Valinhos Já garantiu Já garantiu pelo menos um ponto Valinhos Mas quer dois Já o Pinheiros Vai sentir falta Vai sentir falta Desses pontos Na briga Ali para os playoffs Kika levantou Pintou o ataque Olha o Valinhos É pra virar É pra virar Duda Deu defesa lá atrás Sonali Caron levantou Olha o Pinheiros chegando Olha o Rali Levantamento Amanda soltou o braço A bola volta E é ponto Do Pinheiros Com Alexia O Reinaldo Tira da cartola Algumas jogadoras Que praticamente Não jogaram Para esse tie-break Fofão É Tá dando uma variada Muito boa Nas suas atacantes Aí Alexia Não tinha entrado Em nenhum momento Ainda do jogo Esse Esse 11 a 8 Na placa Esse aí é aquele ponto Que você não conta Quando você volta De um tempo Mas agora tem tudo Aí pra finalizar o 7 Sonali no saque É só virar essa bola Gabi Dutra Pintou o levantamento O ataque É hoje É hoje É hoje Pinta o primeiro Jogo com vitória Do Valinhos Da Superliga Pra tirar todo o peso Das costas Pra tirar todo o sofrimento